Então pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início aqui a mais um vídeo, eu e minha esposa aqui, Martim Maranje e Angela Maranje. Estou aqui com um probleminha pessoal, tá? Com a nossa piscina aqui. Está boa conservar, mas encontra aqui. O barulho aqui é que a minha caixinha está furada aqui, ó. Ela é inflada. Então já até marquei aqui o local onde está furada. Então aqui, ó, se vocês não... Aqui eu já identifiquei, ó, o furo. Eu fiz com uma caneta aqui que está sendo furo. Se vocês não conseguirem, vocês enchem aqui o inflável e vai passando espuma de sabão com detergente. Foi assim que eu identifiquei, ó, e vi só uma borbulha. E tem outro furo aqui também, ó. Mostra aqui, amor. Tem mais outro aqui que eu marquei com a caneta também, ó. E vamos tentar aqui colar com essa fita aqui, ó. Fita forte de fixação extrema, tá? Ela aguenta aqui até 5kg, tá pessoal? Isso aí pra botar muita coisa. Esquadro, coisa de automóvel. Então é bem resistente. E ela por ser elástica, pessoal, então na hora que você encher, né, aquela parte encrava ali, ela vai esticar e vai ficar bem móvel aqui e dando uma vedação excelente. Então eu vou remover aqui e vou ensinar aqui a vocês como aplicar. Então pessoal, eu vou tirar aqui, ó. Muito bom, tá? Vem pra cá que aqui está mais claro, tá pessoal? Vou botar aqui esse papel. Gente, a minha tesourinha aqui, não achei a outra, não está muito legal. Então o que que eu vou fazer aqui? Vou tirar só um pedaço, ó. Evite botar o dedo na outra parte aqui. No meio. Você tira só um pedaço aqui igual eu vou fazer, ó. Esse pedaço aqui acho que já é o suficiente. Vou só cortar aqui um pedaço. Tirei um pedaço aqui. O ideal é que a minha tesoura não está muito boa. Eu não sei se eu vou conseguir. Se você com a tesoura bem afiada, você corta as pontinhas aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu acho que não. Minha tesoura não está boa. Se você estiver com a tesoura aí bem afiada, vocês cortam a pontinha assim, dessa. E essas pontinhas aqui, ó. Vai parando. E aqui. Para evitar até de fazer pontinha para alguém tirar. Mas aqui no meu caso eu vou deixar assim mesmo, tá? Se você quiser tirar essa parte aqui de cima também, você pode estar removendo. Mas aí vai ficar igual essa, ó. Alto colante. Aí pode pegar muita poeira, pedaço de linha, tudo. Porque aí essa parte alto colante também vai ficar aqui. Então eu vou deixar a minha assim com essa proteção aqui. E agora eu vou aplicar lá para mostrar a vocês. Então está aqui, ó. Onde eu marquei, ó. Está bem sequinha. Só fazer isso aqui, ó, pessoal. Está aqui. Fixa aqui. Aperta, ó. O ideal é vocês deixarem pelo menos umas 12 horas secando, tá? Deixa aqui secando para aderir bastante. E você vai ver que é muito boa. Vai resolver aí o problema aí da sua piscina inflada, tá? Já botei aí, ó. Fita adesiva. 3M. Fixa forte. Compre dessa aqui que é excelente, ó. 3M, tá? Então, pessoal. Agora, ó. Já cortei o outro pedacinho. Agora vou botar no outro furo aqui, ó. A mesma coisa, ó. Seca bem o local. Só que nesse momento aqui, igual eu falei, ó. Tem que aguardar de 12 horas. Não pode cair água. Tá? Depois pode molhar à vontade. Mas nesse momento... Procure deixar aqui, ó. 12 horas secando. Aí depois você enche. Você vai ver que resultado excelente. Não precisa nem jogar a piscina fora, né, amor? Com certeza, né, amor? Então, pessoal. Tá aí mais um vídeo aí, tá? Do nosso canal aí. Maranje Dicas ou Maranje Family, tá? Aproveitar aqui pra anunciar também que nós temos dois canais, tá? Se você estiver assistindo a gente aí pelo canal Maranje Dicas, vão lá no nosso outro canal que se chama Maranje Family, né, amor? Isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, né, para ajudar o nosso canal a crescer. E compartilhe e se inscreva no canal, né, amor? Isso aí, meus amores. A gente vai gostar muito de ter você aqui na nossa família. Isso aí. Fazendo parte da nossa família. E se você estiver assistindo pelo Maranje Family, vão lá no nosso outro canal que é Maranje Dicas. Se inscreva também no canal, né, deixe seu like, compartilhe. E pedir um favor, pessoal, assista o vídeo até o final. Se vier aquele anúncio, não pule. Vem, se vocês não querem ver, deixa lá o anúncio, tá? Passar. Que isso aí você está ajudando cada vez mais o nosso canal aí a crescer. E a gente está trazendo mais conteúdo aí para vocês, tá? Então, está uma excelente dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E comentem se essa dica foi boa para você. Que ela é excelente, bem rápido, prático. Tá? Existe outro tipo de cola, mas... E também outras maneiras. Eu não gostei. Gostei dessa aqui. Deu super certo. Uma coisa simples que a vez muita gente não sabe. Fica pensando que é cola. Espera colar e descola. E tem muita gente que joga a piscina fora, né, amor? Também, né, amor? É um pecado, né? É isso. Então, a gente vamos fazendo de tudo aqui para... Ajudando vocês, né? Com essa dica. Para não precisar jogar essa piscina fora. Onde já está aí bem feitado, bem explicado, ó. Nessa aqui, ó. E lembrando que isso aqui não é publicidade, não é... Não é parceria, não é nada não, tá? É porque eu gostei disso aqui. De repente, se eu ver outra marca aí boa, eu posso estar falando para vocês. E posso estar fazendo outro vídeo aí e falar que achei uma melhor, mas, por enquanto, né, essa aqui atendeu, né, as minhas expectativas, né? Gostei. Vamos ver quanto tempo vai durar, né, amor? Isso. Que eu já tinha feito já numa outra piscina, mas aí, tipo, mais ou menos o quê? Faz um ano, tá? Ficou bastante tempo. Mas depois a minha piscina mesmo sumiu, aí se rasgou de vez, não deu para eu saber quanto tempo dura. Agora estou fazendo aqui essa aí, e até aí vamos ver, né? Quanto tempo vai durar, né, amor? Isso aí, pessoal. Então, fica com Deus. Que Deus abençoe a cada um. Um beijo em todos os nossos seguidores. Que Deus abençoe a cada família. E o coraçãozinho para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!